Foi num baile lá na serra, na fazenda da ramada Foi por lá que um tal de Pedro se chegou de madrugada Só escutei o zum zum, mas não sabia de nada Só vi as mulheres gritando, esse Pedro é uma parada Pedro foi dançar um chote com uma velha apaixonada E surgiu o velho da velha, e a bagunça foi formada Pedro correu pelos fundos, e entrou numa porta errada E as moças levaram um susto, e gritavam desesperada Para Pedro, Pedro para, para Pedro, Pedro para Pedro para, para Pedro, para Pedro, Pedro para Quando foi lá pelas tantas, que a farra tava animada Apagaram o lampião, e a bagunça foi formada Pedro correu pelos fundos, e entrou numa porta errada E as moças levaram um susto, e gritavam desesperada Para Pedro, para Pedro para, para Pedro, para Pedro para Para Pedro Música